Eu apoio a Chapa 30 por conhecer o governo da professora Gilene como diretora da nossa unidade e por acreditar que é uma chapa que vem propondo mudanças e mudanças que a gente acredita que vai beneficiar a nossa universidade como um todo, nos três segmentos, então por isso que eu apoio a Chapa 30.